Teaser num mundo onde a interatividade encontra a criatividade, onde os domínios digital e físicos se entrelaçam, existe um novo tipo de entretenimento cativando o público mundial, os youtubers virtuais. Hoje, vamos desvendar as camadas desse universo fascinante e mergulhar no coração de seu grupo mais ilustre, o Hololive. Vamos explorar a ascensão desse fenômeno, as pessoas por trás dos avatares, sua influência e as controvérsias que o cercam. Está pronto para entrar nessa toca do coelho conosco? Você está ouvindo Locomania Podcast. Vamos começar. Olá, pessoal. Aqui é o seu anfitrião, Mon Clark. Lembro-me do dia em que me deparei com o meu primeiro youtuber virtual. Era intrigante, desconcertante e estranhamente cativante ao mesmo tempo. Me vi caindo numa toca do coelho e desde então continuo caindo. E hoje, tenho o prazer de apresentar nosso convidado especial, Pereira, um especialista que navegou por essa toca do coelho por anos. Seja bem-vindo ao programa, Pereira. Obrigado, Mon Clark. Estou animado para estar aqui e discutir o intrigante mundo dos youtubers virtuais com você e seu público. Certo, antes de mergulharmos, aqui vai uma curiosidade sobre youtubers virtuais. Você sabia que a primeira youtuber virtual, Kizuna Inteligência Artificial, estreou em 2016? E desde então, o mundo dos youtubers cresceu exponencialmente com milhares de youtubers virtuais entretendo o público em todo o mundo. Esse é um crescimento incrível. Pereira, você pode nos explicar como o Ololive, um popular grupo de youtubers virtuais, conseguiu atrair indivíduos tão criativos? Com certeza, Yasminha. À medida que o Ololive continua crescendo, atrai cada vez mais pessoas ridiculamente criativas, como a Kaya Ato, também conhecida como a Chama. Ela foi a primeira youtuber virtual a atrair muitos fãs para o Ololive. Falando em A Chama, ela está atualmente em uma pausa indefinida por motivos de saúde. Como isso afetou sua base de fãs? Apesar de sua ausência, seus fãs continuam a apoiá-la. Eles escrevem sobre ela, discutindo porque ela ainda é uma favorita de todos os tempos. É tocante ver como os youtubers virtuais podem impactar a vida das pessoas e criar conexões tão profundas. Uh, desculpe, mas o que exatamente é um youtuber virtual? Boa pergunta, Cristina. Um youtuber virtual é um indivíduo que usa um avatar digital enquanto transmite em plataformas como o YouTube. Eles interagem com seus fãs ao vivo, assim como qualquer outro youtuber, mas fazem isso através de um personagem de anime. É como ver seu personagem de anime favorito ganhar vida. E só para complementar, os youtubers virtuais, como os lutadores de Orestre Improficiência, profissional, recebem feedback imediato de suas transmissões ao vivo. Essas interações tornam a experiência bastante dinâmica e envolvente. Isso é bastante fascinante. Mas, Pereira, não é verdade que algumas pessoas acusam os youtubers de usar seus avatares para esconder suas verdadeiras identidades e escapar da responsabilidade por suas ações? Esse é um tópico controverso, Yasminha. Embora algumas pessoas levantem tais preocupações, é importante lembrar que por trás de cada avatar há um indivíduo real que é responsável perante sua agência e seu público. Eu ouvi dizer que alguns desses youtubers são na verdade inteligência artificial, isso é verdade? Isso é um equívoco comum, Ramos. Embora o termo youtuber virtual possa sugerir isso, a maioria dos youtubers são pessoas reais usando avatares digitais. No entanto, a ideia de youtubers inteligência artificial não está totalmente fora de questão, e podemos ver mais deles no futuro. Haha, talvez tenhamos um apresentador de podcast virtual em seguida. Hahaha, quem sabe, Ferreira? O futuro é realmente emocionante. Agora, Ferreira, vamos revisitar o tópico do Ololive. Você pode expandir sobre o papel do Ololive no crescimento da indústria de youtubers? Claro, Moon Clark. Ololive desempenhou um papel crucial na popularização do conceito de youtubers. Eles criaram uma plataforma onde esses youtubers virtuais podem interagir com os fãs, aumentar seu público e até colaborar uns com os outros. É um ecossistema fascinante. Uau, isso é realmente um mundo fascinante. Uma última coisa antes de encerrarmos, Pereira, poderia compartilhar seus pensamentos sobre o futuro dos tubers? Claro, Yasminha. O mundo dos youtubers virtuais ainda está em sua infância, e estamos apenas começando a ver seu potencial. Com avanços na tecnologia e crescente interesse global, o futuro dos youtubers parece brilhante e promissor. Obrigado, Pereira, por compartilhar suas percepções conosco hoje. E obrigado, nosso belo público, por sintonizar. Antes de encerrarmos, aqui vai outra curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o tuber que mais faturou ganhou mais de 800 mil dólares em apenas um mês só com superchats? Surpreendente, não é? Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti